e aí pessoal tudo bem com vocês por aqui leo trazendo mais um review desse equipamento aqui bem barato que você consegue utilizar para poder melhorar bastante a qualidade dos seus vídeos então estou falando aqui do gravador de voz sony aqui ó px240 sony px240 que eu comprei aqui no brasil mesmo vou deixar o link da loja aqui na descrição para você e é um gravador que ele vai melhorar muita qualidade do seu áudio a gente vai fazer um teste aqui com ele tá principalmente para você que grava direto com o áudio da câmera que grava com um áudio aí da sua webcam como eu tô gravando aqui agora para fazer o teste né geralmente utilizo o áudio da webcam junto com o áudio do gravador então você vê que ele é um gravador bem compacto eu vou botar aqui na minha mão para você ver o tamanho dele tá vendo ele é um gravador bem pequeno bem leve e funciona com duas pilhas duracel que eu comprei a pilha não acompanha tá então eu comprei essas duas pilhas aqui alcalinas para dar uma maior durabilidade para abrir trocar muito fácil aqui só deslizar para baixo ele não solta tampinha tá vendo ó ele não solta tampinha é presa aqui ó e agora é só colocar a pilha duas pilhas palito tamanho a a a a colocar aqui fechou deslizou para cima ok agora vou ligar o aparelho que na barra lateral você consegue ver deixa eu dar um foco aqui não power hold aqui você tem um botão para poder deslizar para baixo para você deslizar segurar e solta e ele automaticamente já liga aqui como você pode ver tá vendo e quando você liga ele pede para você fazer as primeiras configurações tá quais são as primeiras configurações o gravador ele pede para você fazer a primeira configuração de data ok 2018 aperto play agora ele vai para mês ok novembro também aperta de novo play dia tá hoje tá tá errado aqui então hoje é dia 28 ok de novo aperto play para confirmar a hora são nove da manhã eu vou botar aqui 9 aperto play minutos nove em ponto então botar 00 aqui 00 foi só apertar o play de novo e foi a configuração dele foi feita para você tá aqui ele tá na pasta a repara que ele tem a pasta a eu vou trocar aqui ó clicando em folder só clicar em folder ele vai e troca de pasta vai para a pasta b c d e é né você tem essas pastas para você poder gravar com bastante tranquilidade como tá tudo vazio eu vou direto aqui para pasta a para gente poder continuar aqui nas nossas configurações ele pegar o foco aqui de novo basicamente esse gravador aqui ele tem alguns modos bem interessantes você vem aqui na parte de menu tem algumas coisas que você pode configurar que são bem legais por exemplo aqui é o modo dele né é o molde se apertar aqui no enter você vai entrar no molde aí ele aponta aqui em cima shq que é o super high quality que é a melhor qualidade que você pode ter aí de áudio se eu quiser confirmar só apertar o play de novo se eu quiser editar só apertar o play de novo e mexer aqui embaixo esses dois botões aqui ó ou esse ou esse aqui aí então ó qualidade baixa qualidade padrão qualidade alta e super qualidade eu vou deixar aqui no super melhor qualidade obviamente ele vai consumir mais memória né então vou mexer aqui agora vou para o próximo menu aqui ó alarme travar lock né move apagar tudo formatar sistema você tem todas as configurações que você pode fazer nele aqui ok você pode configurar data display e tudo mais que você quiser o noise cut que é essa opção que você tá vendo na tela agora n cut eu acho bem legal o noise cut porque ele corta todo aquele ruído do ambiente então eu sempre deixo ele aqui no on é ó se você clicar aqui ó ele começa a piscar então você bota no off ou no on eu sempre deixo ele ativo tá bom esse restante aqui eu não costumo utilizar isso aqui também não local filter também eu deixo no on ok deixe ele configurado no on e aqui a sensibilidade também do microfone muito legal aquele tá com a sensibilidade alta se eu quiser configurar só apertar o play e ele pode mudar aqui também ó ó ele tá agora a alta né e baixa por que que eu boto ele no baixo porque eu uso microfone de lapela que fica muito próximo a minha boca se eu deixar a sensibilidade alta ele vai gerar um ruído é demasiado então vai pode acabar estragando meu áudio eu gosto sempre de deixar ele aqui no baixo ok e é isso agora posso apertar o menu para poder sair eu já posso utilizar bom só que você tá ouvindo agora já é o som do gravador como você pode ver aqui ele tá gravando ó tá vendo gravação ele ele indica aqui ó um né é o número da gravação aqui embaixo ele mostra o tempo que já tá sendo gravada 20 segundos 21 22 ele mostra também todas as configurações que você fez olha lá dá só uma olhada aí ele mostra para você ó o local filter tá ativo tá vendo a bateria nível de bateria tudo certinho o a sensibilidade do microfone tá em louco tá tudo aqui funcionando então perfeitamente e eu tô aqui também com um microfonezinho de lapela tá o link dele também tá na descrição desse vídeo e esse microfone de lapela a gente vai fazer o teste do som dele para você ver o que que muda o microfone do gravador é esse que é o microfone que tá sendo captado tá aqui eu tenho a entrada de microfone externo e aqui eu tenho uma entrada de fone de ouvido se eu quiser monitorar a gravação então aqui tá eu vou ligar agora e você vai sentir a diferença lembrando esse aqui é o som do gravador que você tá ouvindo agora agora vou lugar que o microfonezinho de lapela na minha camisa e vou pro lugar no gravador para a gente fazer o teste vamos lá então agora vamos passar para o som do microfone de lapela bom agora você já tá ouvindo o som do microfone de lapela tá já tá ouvindo o som já tá plugado tá aqui na minha camisa aqui em cima bem perto é na gola da camisa né e você observa que o microfone de lapela lhe dá uma clareza muito maior na voz cortando um pouco da ambiência trazendo mais qualidade para suas gravações de áudio então é essa é a diferença agora vou retirar para você comparar novamente novamente agora só o som do gravador tá o que você tá ouvindo repara que se eu chegar ali perto da minha boca que eu só aumenta só afastar aqui obviamente então para que é utilizado isso daqui para quem faz aí vídeo para youtube para quem quer fazer alguma entrevista bem legal você pode comprar aquelas espumas é anti-vento né pop filter que você pode encaixar aqui na na borda do gravador e cortar um pouco da daqueles sopro né que vai aí no microfone quando a pessoa vai falar você vai entrevistar alguém é muito utilizado para jornalismo utilizado para quem quer sincronizar áudio de câmera como por exemplo uma canon vamos supor você pega aqui ó uma câmera dessa daqui tá vendo então você não quer gravar com áudio dessa câmera você quer que o áudio da sua lapela o que tá aqui na sua camisa é o que saia na sua filmagem você vai fazer o que você vai botar a câmera para gravar vai botar o gravador para gravar e vai bater uma claquete o que que é uma claquete isso aqui ó bate uma palma tá quando você bate essa palma você tem um pico de áudio para você também sincronizar depois caso você queira o áudio do microfone aqui do gravador com áudio da câmera então você corta o áudio da câmera e passa a usar somente o áudio do gravador que quando tiver plugado vai ser esse daqui que você tá ouvindo agora então é isso espero que gostem desse vídeo se curtiu já deixe seu like aqui embaixo se inscreva no canal para receber em primeira mão os próximos vídeos um grande abraço a gente se vê em breve tchau tchau